da tribo que tal chefe tudo bem homem sabe senhor, sim senhor o que eu disse? você disse para arrumar o problema e foi arrumado? não, não foi e é por isso que estou aqui eu tenho que fazer tudo ficar bem de novo é? eu controlo isso eu controlo tudo agora sim esse é o Smackdown ao vivo olá integrantes do universo WWE em todo o Brasil sou Marco Alvaro ao lado de Roberto Figueroa essa edição do Smackdown em Atlanta, Georgia tem o patrocínio da seguradora Progressive essa noite temos a assinatura do contrato para o grande combate pelo título máximo no Royal Rumble está ele o gerente do Smackdown Nick Aldis senhoras e senhores bem-vindos ao Smackdown ao vivo desde Atlanta, Georgia eplanada do